Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma correção, desta vez, da prova para o nível médio, técnico de gás e petróleo. Então, vamos nos divertir em mais uma correção da Federal do Paraná, aqui na Pedra 3210. Muito bem, então estamos corrigindo a prova do Ensino Médio Integrado da Federal do Paraná, aplicada ontem, domingo, 23 de outubro de 2022. Então, agora eu vou embora do canto, tchau. Bom, bem, então vamos lá, bem devagar, provinha boa, questões vistas em sala 395 vezes. Então, vamos lá. Primeira, os caras logo de cara, eu sempre brinco, eu já acho geometria uma coisa de gente biruta, não tem problema, é, acho coisa de gente biruta, mas vamos lá, né? Ué, não é porque eu acho coisa de gente biruta e a gente não precisa fazer. O que a banca disse? O diâmetro de um círculo, diâmetro de um círculo D, 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 está aqui, aqui está o centro, é de 30 centímetros. Então, aqui está o centro, ali está o seu diâmetro. O diâmetro é de 30 centímetros. Daqui você tira que o raio é metade disso, ou seja, 15 centímetros. Certo? Muito bem. Tem uma palavra que a banca colocou aqui de maldade. Muita gente ia dizer, ah, mas circunferência em círculo não tem perímetro. Perímetro, claro que tem, velho. Perí é em volta de. No caso da circunferência ou do círculo, nesse caso, eu até, quer dizer, eu, isso é opinião minha, eu até sugeriria que trocassem isso aqui para circunferência, mas ok, não tem problema. O que é perímetro? É você cortar aqui e esticar, ou seja, o que a banca quer, na verdade, é o comprimento dessa circunferência. Então, o que a gente tem aqui? Então, vamos lá. Eu cortei, isso aqui ficou AB, então eu estiquei essa nossa figura. Fiz uma linha, então eu vou fazer aqui na câmera para todo mundo entender. Eu tinha um círculo, círculo é parte pintada, mas às vezes a banca chama circunferência e círculo da mesma coisa. Como a banca não pediu área, ok, não tem problema, área seria círculo. Mas aqui, às vezes a banca mistura os dois, lembrando que circunferência é a parte externa, ou seja, só o contorno, só o bambolê, como eu chamo, e círculo é a parte pintada. Quem não tem área é circunferência, circunferência é só a parte externa. Aqui estão pedindo perímetro, não tem problema. Então, o que a gente fez? Tinha um círculo, uma circunferência, tudo faz, e foi cortado aqui. Então, eu cortei e estiquei isso. Quem é o comprimento de uma circunferência? Então, vamos contar aqui na pedra 3, 2, 1, 0. As pessoas brigam comigo porque eu conto as coisas com todas as letras, mas é verdade. Comprimento é L, L de length na língua inglesa. L na língua inglesa, length. 2 vezes pi, vezes o raio. Como o nosso raio é de 15, isto quer dizer, portanto, que o nosso comprimento será 2 vezes pi, vezes 15, conhecido como 30pi. 30pi é a letra A, e segundo o gabarito extraoficial, letra A mesmo. Certo? Muito bem, questãozinha tranquila, questãozinha simples, não tem muito o que inventar. Segunda, a federal e suas manias, não tem uma vez que os caras não peçam uma coisa parecida. Foi feita uma pesquisa para estudo do estado civil, ou seja, se o cara é vivo, casado, divorciado ou solteiro. Foram feitos 1.200 habitantes. Então, a primeira frase que eu tenho que anotar aqui é o que temos e o que queremos. Nós temos aqui dois o que temos, estado civil e a quantidade de habitantes. A banca pergunta, de acordo com o gráfico, daí a banca afirma algumas coisas. Lembre que aqui todos os valores estão em percentual, todos os valores estão em percentual, e a banca pede valor numérico. Então, o que é minha sugestão? Primeira coisa que você vai anotar aqui é a palavra ou. Por quê? Porque a pessoa não pode ser casada e divorciada ao mesmo tempo, nem solteira e viúva, nem divorciada e viúva. Certo? Então, não dá para ser os dois, tem que ser ou uma coisa ou outra. Então, minha sugestão, você vai ter que fazer um por um desses, ou seja, você pega o total de casados, soma com o total de divorciados e divide pelo total. Você vai fazer isso cinco vezes. Casado com o divorciado, solteiro com o viúvo, solteiro sozinho, divorciado com o viúvo e depois viúvo sozinho. Quando se fizer tudo isso, depois desse trabalhão todo, se vai descobrir, daí que vem a parte da matemática boa, é que quando a banca diz que são solteiros ou viúvos, então quer dizer que eu tenho 44% de solteiros, vamos fazer aqui na próxima página, 44% de solteiros e quantos viúvos? 5% de viúvos. Isto aqui dá 49% do total. Então, o que você faz? 49% do total, que era 1.200. Agora é só fazer a continha. Lembre que você vai ter que fazer isso para as cinco alternativas, mas é só essa que vai te dar o valor certo. 49 vezes 12, dá muito trabalho. Então, o que eu sugiro? A minha sugestão da matemática. Transforme o 49 em 50 menos 1. Então, você vai fazer assim. 50 menos 1, que multiplica 12. E faz distributiva. 50 vezes 12, 600. Uma vez 12, 12 mesmo. 600 menos 12, 588, que é a nossa letra B. Claro, então lembre, você vai ter que fazer isso para as cinco alternativas. Dá trabalho? Dá trabalho, mas é o que a banca quer que você faça. A banca quer que você pense. Então, lembrem, casar ou divorciado. Você vai lá e soma os casados, ou seja, 39% mais os divorciados, que são 12. Isto aqui dá 51%. 51% de 1.200. Não dá 632. Mesma coisa lá para a letra C. Solteiros são 44%. 44% de 1.200 não são 532. Entendeu? Você tem que fazer as cinco continhas. E daí, no final, você descobre que a letra B é a única que dá certo em termos de soma de solteiros com viúvos, que dá 49% do total. Ou seja, 49% em 1.200, 500 e 88. Boa, né? É agora. Agora chegou onde eu queria. Vou até ficar na câmera para contar algumas coisas aqui. Você sabe que essa questão... A gente fez em sala umas 200 dessas. Lá no nosso pré-médio, a gente fez umas 200. E lá no pré-vestibular também. Só que eu lhes contei. Olha, há casos nos quais se pode usar briovo fine. Esse não é o caso. O briovo fine é só quando é x menos a. x menos 2, x menos 5 ou x mais 3. Aqui é um polinômio dividido por outro polinômio. Um tem grau 4, outro tem grau 2. Então, vai ter que fazer na munheca mesmo. Sinto muito. Então, eu vou embora. Tchau. E a gente já fez questões, isso lá no nosso pré-médio, que pedia justamente o resto. E é o que a gente vai fazer aqui. Dá trabalho? Dá trabalho. x à quarta menos 3x cubo mais x quadrado menos 3. Tudo isso dividido pelo polinômio. x quadrado mais 4x menos 5. Muito bem. Então, para quem teve o desprazer de ter aula comigo, teve que me aguentar em sala, a gente fez isso 800 vezes. Você pega o maior e divide pelo maior. Maior grau, não o maior coeficiente. Maior grau, hein, filho? Maior grau. Então, vamos lá. x à quarta por x ao quadrado dá x ao quadrado. Você vai ter que fazer a multiplicação deste cara por cada um desses daqui. Então, você multiplica por esse polvo e volta para o lá com sinal trocado. Então, lembre-se, é sempre assim. Você multiplica por esse cara e inverte o sinal. Sempre. Se for negativo, vira positivo. Se for positivo, vira negativo. Então, vamos lá. x ao quadrado vezes menos 5 dá menos 5x ao quadrado. Vem para cá. Mais 5x ao quadrado. 4x vezes x ao quadrado é 4x ao cubo. Vem para cá. Menos 4x ao cubo. x ao quadrado vezes x ao quadrado dá x à quarta. Vem para cá. Menos x à quarta. Na hora que você soma, esta porcaria aqui vai embora. Não incomoda mais a gente. Ficamos com menos 3x ao cubo menos 4x ao cubo. Dá menos 7x ao cubo. 5x ao quadrado mais x ao quadrado. 6x ao quadrado. Deixe o 3 quieto. Não mexa no 3 por enquanto. Deixe o 3 quieto. Agora, de novo, eu tenho menos 7x ao cubo dividido por x ao quadrado. Então, isso aqui nos dá menos 7. Menos 7 vezes menos 5 dá 35. Vem para cá. Menos 35. Menos 7 vezes 4x dá menos 28x. Vem para cá. 28x. Só vou puxar este povo aqui para o lado. Senão vai ficar sobrando aqui. Não tem quem somar. Tadinho. E daí nós temos, finalmente, menos 7 vezes x ao quadrado dá 7x ao cubo. Certo? Não, faltou uma coisa. Espera aí. Não é isso mesmo. Menos 7 vezes menos 5, 35 positivo. Vem para cá, menos 35. Vamos só deixar ele mais junto aqui com o amiguinho dele, senão ele fica triste. Menos 7 vezes 4x dá menos 28x. Vem para cá, mais 28. Vamos só colocar o mais aqui. Pronto, pronto, pronto. E, finalmente, 7 vezes x ao quadrado é menos 7x ao quadrado. Aqui é x, né? O cabeça de bague. Viu como você quer fazer as coisas rápidas? Não consegue. Então, espera aí. Fui prestar atenção na barulheira que estava lá fora e havia um trupação, desculpa. Então, vamos lá. Menos 7x vezes menos 5, 35x. Vem para cá, menos 35x. Menos 7x vezes 4x dá menos 28x ao quadrado. Vem para cá, mais 28x ao quadrado. Menos 7x vezes x ao quadrado dá menos 7x ao cubo. Vem para cá, mais 7x ao cubo. Na hora que você soma, esse negócio aqui também vai embora. Ficamos com 6x ao quadrado mais 28x ao quadrado. Isso aqui dá 34x ao quadrado menos 35x. Deixa aquele 3 quieto lá, não vai meter a mão nele por enquanto. 34x ao quadrado por x ao quadrado dá 34. 34 vezes 5, 170, é isso? 5 vezes 4, 20. Vão 2, 15 e 17. Menos 170, vem para cá, mais 170. 34 vezes 4, 4 vezes 4, 16. Tem um x lá, né? De 6 sobe 1, 4 vezes 3, 12, 1, 13. É isso? É isso. Com menos na frente. E fica menos 34x ao quadrado. Somando os dois, vai tudo embora. Sobra só isso daqui, não tem mais como dividir. Então, o que eu tenho lá? Eu tenho menos 136x mais 170. Só que eu tenho que somar com aquele menos 35x que eu tinha em cima e somar com menos 3, que era esse cara aqui, que a gente não tinha somado ainda. Somando todo mundo, dá menos 161x. Desculpe, 171x, o cara faz a conta, quer fazer o troço rápido, né? Menos 171x mais 167. Portanto, isso corrobora a letra C. Certo? Ou seja, é divisão de polinômio por polinômio. Dá trabalho. Tem que ser no método da chave, porque a gente não tem no denominador, ou seja, o Q de x não é x menos a, não é x menos um número. Então, vai ter que ser na munheca mesmo. Sinto muito. Certo? Então, a frase é a banca cria o resto. Está aqui o nosso resto. Vamos pintar o nosso resto. Está aqui. Menos 171x mais 167. Esta parte que eu vou pintar de rosa, isto aqui é o quociente. Então, para nós não interessa. A banca quer quanto sobra. Então, sobra menos 171x mais 167. Portanto, letra C. 4. Esta aqui é boa. Fizemos alguns também de radical duplo dentro de sala. Só que aquilo que eu falei, eu já disse 500 vezes. Raiz de A mais a raiz de B. Isto aqui vai ser raiz de A mais C sobre 2, mais a raiz de A menos C sobre 2. Onde o C é raiz do A quadrado menos B. A gente fez isso 800 vezes em sala. Fizemos isso 800 vezes. Só que tem uma grande maldade aqui. Tanto 60 quanto 16 são múltiplos de 4. Certo? Então, olha o que eu posso fazer. O que a matemática permite. Eu posso transformar o 60 em 15 vezes 4. E posso transformar o 16 em 4 vezes 4. Certo? Raiz de 11. Como tem 4 nos dois lugares, eu posso colocar em evidência. Então, eu posso fazer assim. Raiz de 4 que multiplica 15 mais 4 raiz de 11. Certo? Sim. Isso aqui para nós é raiz de 4 que multiplica a raiz de 15 mais 4 raiz de 11. Raiz de 4, como o senhor sabe, é 2. Então, eu tenho duas vezes isso aqui inteiro. 15 mais 4 raiz de 11. Só que agora a gente vai começar a trabalhar. Então, agora a gente está em condições de transformar este cara aqui. Porque esta cor, velho. Sabe aí. Nós vamos transformar isto daqui em todo esse negócio biruta aqui. Certo? Então, vamos para uma outra página. Então, o que eu tenho na verdade? Eu estou empacado aqui. 2 que multiplica. Já esqueci. Raiz de 15. Raiz de 15 mais 4 raiz de 11. Primeira coisa. Eu estou com 4 fedorento aqui para fora. Coloque o cara aqui para dentro. Só que para você colocar aqui para dentro, você tem que elevar ao quadrado. Lembre que se o 4 saiu, é porque ele foi elevado ao quadrado. Então, isso aqui para nós vira 2. Esse 2 vai ficar para fora por um bom tempo. 15 mais... Então, aquilo que eu falei. Se o 4 saiu, é porque ele foi elevado ao quadrado. Então, esse 11 já estava lá. 4 ao quadrado. Certo? Isso aqui vai me dar 2 que multiplica. Raiz de 15 mais raiz de... 4 ao quadrado é 16. Então, isso aqui é 16. Essa mesa pegou esta mania agora de grudar as... Olha aí, ó. Ela gruda as coisas por conta. Pronto. 16 vezes 11. Da onde é 16? Daqui, ó, filhinho. Deste 4 que teve que entrar. Certo? Até aí, tranquilo? Sim? Então, a grande frase é... O que eu estou fazendo? Estou transformando a nossa raiz biruta, aquela raiz de índice duplo, em algo que eu possa transformar e usar aquela formuleta. Aquele C, que é a raiz de A ao quadrado menos B. Certo? Então, vamos lá. O 2 continua sendo o 2, porque nesta cor eu não sei. 2 é o 2 mesmo, raiz de... 15 mais... 16 vezes 11 é 176. Então, veja, cheguei onde eu queria, porque eu tenho, ó, a raiz de A mais a raiz de B. Eu não podia aplicar isso aqui, ó, desse jeito. Mesmo porque eu coloquei o 2 para fora para evitar número grande. Certo? Então, eu coloquei o 2 para fora. Esse 2 vai ficar incomodando e por resto do exercício. Então, eu transformei raiz de uma coisa e tem uma raiz lá dentro. Está aqui. Eu vou dizer de novo, o 2 continua aqui para fora. Então, agora eu vou tentar fazer, chamar isso aqui de A e isso aqui de B. O que a fórmula diz? O C é raiz de A² menos B. Então, quem vai ser o nosso C? A², 15² menos B, que é 176. O nosso C será 15², 225. 225 menos 176, raiz de 49. Puxa, que bacana! Então, o nosso C será 7. Certo? Deixa eu deixar espaço aqui. Não. Então, vou ter que fazer só um minuto aí. Segure. Vou inserir uma página em branco. Pronto. Para a gente poder continuar. Até aí, tranquilo? Sim? Então, achei o nosso C. Que C? Aquele C da fórmula, filhinho. Aquele C da fórmula que exige que eu faça isso daqui. Esse C. Achei esse C, fedorento, aqui. Achei esse C, biruta, aqui. Para poder usar isso. A mais C sobre 2 e A menos C sobre 2. Lembrando, como aqui é mais, aqui também é mais. Então, eu tenho raiz de A mais C sobre 2 e raiz de A menos C sobre 2. Eu já achei o 7, que é o nosso C. Certo? Então, eu preciso fazer duas vezes... Isso aqui é um bloco. É um bloco. Raiz de A. Lembre que o A é 15. Está aqui, olha. O A é 15. E o B é 176. Eu não preciso mais do B. O B não vai incomodar mais. O B só precisa para achar o C. Então, eu tenho raiz de 15 mais o 7, que é A mais C sobre 2, mais a raiz de 15, menos 7, que também é o C sobre 2. Esse 2 continua aqui para fora, porque é aquele que a gente tirou. 15 mais 7, 22. Então, eu tenho raiz de 22 sobre 2, mais. 15 menos 7. 15 menos 7 dá 8. Certo? Raiz de 22 sobre 2. Isso aqui é raiz de 11. Raiz de 8 sobre 4. Bom, desculpe. 8 sobre 2. 8 sobre 2 é 4. Certo? Sim. E cuja raiz é 2. Agora é só fazer a distributiva. Finalmente, esse 2 vai ter trabalho agora. Então, isso aqui será 2 vezes 2, 4. 2 vezes raiz de 11. Adivinhe? É. 2 vezes a raiz de 11 mesmo. Ou seja, 4 mais 2 raiz de 11. Letra A. 4 mais 2 raiz de 11. Certo? Então, lembrando, eu não podia aplicar esta nossa fórmula, vou insistir nessa frase 800 vezes, eu não podia aplicar isso do jeito que estava. Primeiro que eu tinha números grandes, 60 e 16. E depois que 16 estava para fora, eu tinha que colocar ele para dentro. Mas para evitar trabalhar com um número grande, eu divido todo mundo por 4. Quem é 60? 15 vezes 4. Quem é 16? 4 vezes 4. Eu ponho esse 4 em evidência. Ele fica para fora e vira 2. Então, esse 2 fica nos acompanhando aqui, até o final do exercício. Certo? Quando chega aqui, agora é a vez dele brilhar. Porque raiz de 22 sobre 2 é raiz de 11. Raiz de 8 sobre 2 é raiz de 4, que é 2. É só multiplicar aquele 2 que estava para fora, sobrando, coitadinho, e está lá. Certo para todo mundo? Está bem. Continuando. 5. Eu disse, eu avisei. Sistema de equações. Federal ama isso. Jorge. Ah, é mania da Federal de dar nomes. Tudo para a Federal tem nome de gente. Porque não é duas pessoas. Não, porque Jorge... Bom, enfim. O Jorge comprou. Duas canetas e um caderno. Duas canetas e um caderno. Não vai chamar de X e Y, você não sabe quem é quem depois. Chame can de caneta e cadre de caderno. Isso aqui deu R$19,70. A Paula foi lá no mesmo papelaria e comprou três canetas e dois cadernos. Nossa, velho. Três canetas mais dois cadernos e pagou 38 cruzeiros. Quanto custa cada caderno? Então, lembrem. Agora vem a parte boa. Eu tenho caderno, caneta, caneta, caderno. Desculpe, caneta, caderno, caneta, dos dois. Então, eu tenho um sistema de equações. Então, o que eu posso escrever? Não interessa Jorge e Paula. Essa é a parte boa. Eles colocaram esses nomes só para incomodar. Duas canetas mais um caderno, R$19,70. Três canetas mais... Opa, desculpe. Não são três, são dois. Dois cadernos. Então, três canetas mais dois cadernos, 38. Então, isso aqui para nós é um sistema de equações. Eu tenho duas. Deveria ter porque são duas variáveis. Como é que eu sumo com uma das letras? Então, olha a parte boa. Se eu fosse sumir com a caneta, achar o caderno direto, eu teria que multiplicar a de cima por menos três, ali embaixo por menos dois, não, dá muito trabalho. Então, eu vou sumir com o caderno e depois eu volto na fórmula e acho. Então, o que eu faço? Eu multiplico a número um por menos dois. Multiplico por menos dois. Então, o que eu vou ter aqui? Quando a um é multiplicada por menos dois, eu tenho menos quatro canetas, menos dois cadernos, igual a R$19,70 multiplicado por menos dois. Agora, eu quero ver. Então, a frase é, estamos multiplicando R$19,70 por menos dois. Isso aqui dá, claro, R$39,40 negativo. Então, isso aqui dá menos R$39,40. Certo? Então, eu tenho agora uma fórmula três. Deixa eu deixar espaço. Deixei. Então, vamos repetir as formuletas aqui. Veja que a um agora não é mais necessária. A um foi embora, porque eu multipliquei já por menos dois. Só temos a dois e a três. Então, eu tenho lá três canetas mais dois cadernos, igual a 38. É isso? E menos quatro canetas menos dois cadernos é menos 39 e 40. Lembrando que isso daqui ainda é um sistema. Então, agora vamos somar as duas. Vamos somar as duas. Somando. Três cadernos menos quatro cadernos. Bom, três menos quatro dá menos um. Então, eu tenho menos um caderno. Dois cadernos menos dois cadernos vai embora. Trinta e oito menos 39 e 40 dá menos 1 e 40. Então, óbvio, se menos um caderno dá menos 1 e 40, eu posso arrancar fora este sinal. Então, eu tenho aqui cada caderno... Desculpe, cada caneta, né? O burro. Se eu sumir com o caderno, só ficou a caneta. Estou dormindo, desculpe. Esse horário também, não sei nem quem eu sou. Cada caneta. Então, cada caneta é 1 e 40. Se cada caneta é 1 e 40, eu posso voltar lá em qualquer uma das fórmulas, né? Posso voltar na 1, na 2, na 3, tanto faz. Eu vou voltar na 1, que diz que duas canetas mais um caderno é 19 e 70. Então, voltando lá na 1, voltando lá na 1, que diz que duas canetas mais um caderno... Duas canetas mais um caderno é 19 e 70. Certo? Duas canetas, duas vezes... Mas eu não sei o que essa mesa pegou esta mania de juntar agora as coisas. Você escreve, ele vai lá e junta. Ah, eu vou jogar esta mesa fora e vai ser daqui a pouco ao vivo e a cores para todo o Brasil ver. Ela não tinha esta mania. Agora, ela pegou a mania de embolar o que você escreve. Então, daqui eu tiro o preço do caderno. Duas vezes 1 e 40 dá 2 e 80. 2 e 80 mais um caderno tem que dar 19 e 70. Daqui você tira que o caderno será 19 e 70 menos 2 e 80. Isto aqui dá 16 e 90. Portanto, letra... Sei lá que letra. Letra D. Eu esqueci de tirar aqui o gabarito. É lamentável. Aquilo que eu digo... Às vezes fazem muita pressão para eu fazer as coisas muito rápido, daí eu faço de qualquer jeito. Então, para manter o padrão, eu vou tirar, eu vou pintar aqui. Não, não vou pintar nada do trabalho. Então, era letra D o gabarito, ok. Letra D. Claro para todo mundo, 16 e 90. Então, eles fazem um sistema de equações. O nome Jorge e o nome Paula não serviram para coisa nenhuma. Certo? Foram só para incomodar. A banca coloca, eu já falei informações a mais, só para incomodar. Certo? Estou bem. Questão 6. É essa aqui. Eu falei para vocês sobre conjuntos, né? Eu disse para vocês. E vamos começar de baixo para cima. A raiz de 5 é o número racional, falso. Se a raiz de 5, o número racional, já é falso, esta aqui já vai embora e esta aqui já vai embora. A raiz de 5 é irracional, como quase todas as raízes. 3. O cubo do número irracional é o número racional, falso. Por quê? Então, olha a maldade. Se você tiver, por exemplo, raiz cúbica de 9, que é um número quebrado. Raiz cúbica de 9 não é 3, hein? Raiz quadrada de 9, que é 3. Então, isso aqui é um número racional. Mas, se eu elevar isso daqui ao cubo, ele volta a ser o 9. Então, dizer que o cubo de um irracional é um irracional, mentira. Certo? Número 2. Esta aqui é boa. Primeira coisa. Você tem que saber quanto é 17 sobre 2. 17 sobre 2 é 8,5. Quem é a raiz de 73? Bom, raiz de 73 está entre as raízes de 81 e de 64, que são as raízes conhecidas. Raiz de 64 é 8, raiz de 81 é 9. Se você for fazer as diferenças, daqui para cá eu tenho 9 unidades. Daqui para cá eu tenho só 8. Então, o que acontece? Raiz de 73 está mais perto de 9 do que de 8. Não está na metade, não vai dizer um troço desses, velho, por favor. Ele é um pouco maior do que a metade. Só que a banca afirma que ele é menor que 8,5. Ele é menor que a metade dos dois. Mentira. Então, ele está mais perto de 9 do que de 8. Então, ele é 8,5 e mais uns quebrados. Então, cuidem. Você tem que saber aferir quanto é uma raiz. E, finalmente, a número 1. Esta aqui é boa. Então, vamos decompor o número. 9 elevado a 13. Eu posso escrever o 9 como sendo 3 ao quadrado. 3 ao quadrado elevado à décima terceira é 3 elevado a 26. Certo? Quem é 15 à 9? 15 à 9 pode ser escrito como 3 vezes 5 elevado à 9, que é 3 à 9 vezes 5 à 9. Veja que 3 a 26 é muito, 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 muito maior do que 3 à 9 vezes 5 à 9. Então, não precisa nem fazer continha. A única verdadeira é o número 1, portanto, isto corrobora a letra A. Boa, né? Questãozinha tranquila, só de lembrar de numerinho. 7. Vou até ficar no canto aqui porque esta vale a pena. Eu perdi a conta de quantas vezes eu desenhei esses troços no quadro e pedindo que os senhores guardassem algumas coisas. Por exemplo, a curva, seja ela reta, que para avaliar não existe, reta também é uma curva, mas enfim. A função sempre corta o eixo Y no ponto do termo independente. Sempre. Sempre a vida inteira, seja de quinto, seja de décimo, seja de primeiro grau. Não interessa. Sempre vai cortar o termo independente. Então, neste caso, o termo independente é 4. Então, a função tem que ser qualquer coisa e terminar com 4. Para nosso azar, todas terminavam em 4, então não tinha como chutar. Então, já começou bem. Então, já sabe, isto aqui é o termo independente. Este aqui, este 4, o fedorento aqui é o nosso termo independente. E pode ver, todas terminam em 4. Então, se poderia, a princípio, como dizem alguns, não tinha como chutar. Mas tem uma coisa bacana. Olha este ponto. É o menor ponto possível. Ele é o vértice. 1, 3. Se você estava acordado quando fez a prova e quando estava assistindo aula, você deve lembrar que o x do vértice é menos b sobre 2a. Certo? E olha o x do vértice aqui. Então, o 1, que é o nosso x do vértice, será menos b por 2a. Daqui você tira, guarde bem isso, se troca o 1, se troca o 1 pelo 2a, troca o povo de lugar. O que eu vou ter aqui? Então, eu vou ter 2a, tem que ser menos b sobre 1, ou seja, menos b. Portanto, o a tem que ser menos b sobre 2. O único lugar que mostra uma equação que tem o a sendo metade negativa do b é na letra e. Pode ver. Por que esta cor, velho? Por que esta cor, se o padrão aqui é usar o verde? Pode ver. Vamos ver devagar aqui. Aqui não tem nem b. Aqui o b é igual a zero. Então, não podia ser o caso. Aqui o b é 1 e o a também é 1. Não pode. Aqui o b é menos 1 e o a é 1. Também não pode. Aqui o b é 2 positivo e o a é 1 positivo. Ou seja, seria b sobre 2, que não é o caso. Então, o único lugar onde tem o b sendo menos 2 e o a sendo metade disso com sinal trocado, ou seja, metade de menos 2 é menos 1, trocando o sinal fica 1, é na letra e. Então, você pode usar o vértice e o termo independente. Não tem como errar. Certo? Boa, né? Questãozinha boa. Esta aqui. Eu vou dizer algumas coisas aqui na pedra. Primeiro, eu quero agradecer a quem pediu. Muito obrigado, viu? A quem pediu a correção desta prova. Por causa dessa... Esse troço tem que suportar. O troço chato, velho. O troço chato chamado geometria. Ainda mais essa fedorentice aí chamada tríngulo escaleno. O troço chato, velho. Uma fórmula. Uma, apenas uma. Então, eu vou embora do canto tchau. Tem que usar a lei dos senos. A lei dos senos diz o seguinte. Este ângulo dividido pelo seno deste... Este ângulo, desculpe. Este lado dividido pelo seno desse tem que ser igual a este lado dividido pelo seno desse. Simplesmente isso. Não precisa usar mais nada. Então, olha que bacana. Eu tenho 12, que é este lado aqui, dividido pelo seno de 45 graus, que é o lado oposto a ele. Isto aqui tem que ser o lado AC, que é o que a gente precisa, pelo seno de 120 graus. Esta é a fórmula. E dos senos. Tinha que saber algumas coisas. Por exemplo, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, 12 dividido por raiz de 2 sobre 2 tem que ser o AC pelo seno de 120. O seno de 120 é o mesmo seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2. Então, vamos lá. Eu tenho 12 dividido por raiz de 2 sobre 2 vai ser o AC raiz de 3 sobre 2. Fazendo o que muita gente que eu sei adora fazer, que é a multiplicação cruzada. Então, vamos fazer a multiplicação cruzada. O povo adora fazer isso. Vamos fazer a multiplicação cruzada para deixar todo mundo feliz. Deixa aí a quinta série feliz. 12 vezes raiz de 3 sobre 2 tem que ser o AC, que é o que a gente quer, raiz de 2 sobre 2. Primeira grande parte boa, que a gente já se deu bem, é que 12 por 2 dá 6. Então, eu fiquei com 6 raiz de 3, será o AC raiz de 2 sobre 2. Como eu preciso do AC, eu vou trocar todo mundo de lado ao mesmo tempo. Daí você não precisa mexer no sinal. O AC raiz de 2 sobre 2 será 6 raiz de 3. Esse 2, guarde bem, esse 2 fedorento que está aqui embaixo, vai passar lá para cima. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho AC raiz de 2, será o C2 que subiu, vezes 6, 12. 12 raiz de 3. O AC, portanto, será 12 raiz de 3 por raiz de 2. Eu não posso deixar esse negócio assim. Não posso deixar a raiz embaixo, lembra disso? Então, vai ter que racionalizar. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 2, para poder sumir com aquela raiz fedorenta lá. O seu AC, por que grosso desse jeito, velho? Por que esta caneta desse tamanho, eu vou pintar a casa com ela? AC será 12 vezes. Lembrem que quando você tem raiz de 2 vezes raiz de 3, você tem raiz de 6. Mas por que grosso de novo? Eu vou jogar esta mesa fora, velho. 12 raiz de 6. Raiz de 2 vezes raiz de 2, dá 2. Ou seja, o nosso AC legalzão tem que ser 6 raiz de 6. Olha o cara da moto aí, de novo. Incompetente da moto, tem que encher o saco de todo mundo. 6 raiz de 6, portanto, letra B, como deveria ser. Claro para todo mundo, então, a frase é essa. Você tem que usar, nesse caso, a tal da lei dos senos. Ou você pode se dar ao trabalho, daí sim. Isto aqui eu nem me atreveria a dar como resolução, porque isto aqui seria um parto de porco espinho. Está aqui o teu triângulo. O que você teria que fazer? Você teria que pegar este lado, duplicar para cá, e pegar este lado e duplicar para cá. Fazer um paralelogramo, certo? Como você tem este 12 aqui, que é o que a banca te deu, que é a diagonal do paralelograma, você poderia brincar com isso. Então, você poderia brincar com este ângulo, que é 45, e este também é, obviamente. Este ângulo inteiro aqui é 120, então este também é. Quer dizer, você teria que dar um trabalho insuportável. Você poderia usar, nesse caso, a lei dos cossenos. Porque tem uma coisa bacana aqui, quer dizer, bacana. Este ângulo aqui, este ângulo aqui, um chamado de ângulo laranja, este ângulo aqui é o mesmo daqui, né? Se eu tenho 120 e tenho 45, eu tenho 165. Então, aqui é 15. E aqui também é 15. Certo? Claro para todos isso. Então, cara, dá trabalho. Mas você cairia, para a tua sorte, num paralelogramo que tem este angulão aqui, 120 mais 15, 135. Daria para você trabalhar aí. Mas, sinceramente, olha a quantidade de serviço que você faria. Então, minha sugestão, cara, com a lei dos senos, você não erra. Um lado sempre está relacionado com o ângulo do lado oposto. Então, 12 está para o ângulo A, assim como o segmento AC que a gente quer, está para o ângulo B. Certo? Voltando para a câmera, considerações finais. Estou derretendo aqui, são 10 e 15 da noite. Acabei de gravar isso. Então, estamos subindo para o YouTube. Tem dúvida? Entre em contato, mande pombo-correio, sinal de fumaça, tambor, o que tiver disponível. Certo? Respire, descanse. Se você errou alguma, não se preocupe. Às vezes acontece. Se você errou, outras pessoas também erraram. O nível da prova não estava difícil. Agora, essa última, trabalhosa, chata, insuportável, como toda matemática é insuportável. Certo? Então, descanse. Ok, diretor? Tá, eu aviso. Ele me mandou embora de novo, porque são 10 e 15 da noite. Hora de dormir, hora de criança grande está na cama. Então, eu vou... Não, daqui a pouco... Não, segundo diretor, acho que daqui a pouco não. Eu volto. Um dia eu volto. Grande abraço. Fui! Tchau! Obrigado.